Tudo em quatro paredes, peça morena do mal Preparar, vou te colocar Sem parar, vou te colocar O meu nosso marolê Taca, 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 tudo em Tudo em Taca, 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 tudo em Tudo em quatro paredes, peça morena do mal Preparar, vou te colocar Sem parar O riqueza de estar Vou te colocar Vou te colocar O meu nosso marolê Taca, 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 tudo em Tudo bem Tudo bem